Maquiagem por menos de 20 reais. Por essa você não esperava, não é mesmo? Então se você gostou dessa proposta e está ansiosa para ver como irá ficar essa maquiagem, fica comigo aí até o final e ver, acompanhar todos os produtos que eu irei utilizar para fazer essa maquiagem. Gente, essa proposta eu pensei exclusivamente para quem não tem nada de maquiagem em casa, tem poucos produtos ou até mesmo quem realmente não tem nada e quer estar comprando aí as maquiagens para estar iniciando as makes diariamente, para ir evoluindo cada vez mais que for fazendo. E eu pensei em produtos baratos para começar e é isso, gente. Eu espero muito que vocês gostem dessa proposta. Até porque essa foi pensando para o Réveillon, pois é, gente. E nada como o inclemento aí num tonzinho dourado, amarelo, para chamar dinheiro. Então, gente, como a maquiagem é para quem não sabe se maquiar e não tem quase nada de maquiagem, eu vou utilizar apenas dois pincéis. O ideal é sempre você utilizar vários pincéis para ir fazendo a sua maquiagem, mas se você não tiver, não tem problema. É só você ir limpando com um lencinho demaquilante. Eu não vou limpar, vou misturar tudo e vocês vão ver, vocês irão acompanhar aqui comigo, que também dessa forma vai ficar muito bom. Eu vou iniciar passando aqui no olho esse contorno. Eu já hidratei a pele normal, a boca e agora é apenas vir mesmo passando os produtos. O contorno da Ruby Rose. Vou deixar o precinho aqui. E se eu não lembrar, gente, me desculpem, depois vocês acompanham lá na descrição do vídeo. Mas a minha pretensão é deixar aqui em cima os valores de cada produto. E assim, gente, para selar essa parte aqui da pálpebra, eu vou utilizar aqui o contorno para fazer aqui essa parte da pálpebra, tá? E vai ficar muito legal também. Eu vou passar o pincel assim, todo espalhadinho, porque realmente é para selar. E olha, gente, como ele vai ficando bem escuro. Agora eu só vim mesmo esfumando. Essa parte aqui, ela vai ficar mais naturalzinha, gente, passando o blush na região da pálpebra e eu acho que fica muito legal. Se você quiser deixar ele mais fininho, você pode estar apertando as cerdas e com a mão bem leve você vem pressionando... Pressionando não, né? Espalhando aqui. Mas não há necessidade nessa que eu estou fazendo. Então eu vou segurar aqui no finalzinho para deixar a mão bem leve, o pincel bem macio para vir fazendo aqui o processo que eu estou querendo entregar a vocês. Já que eu mexei com a coisa mais solta que eu iria passar aqui no meu rosto, então vamos para a parte mais líquida. Então agora eu vou passar esse contorno aqui abaixo da região do olho. Não precisa de muito, tá, gente? Pode ser uma coisinha mais natural. Vai ficar bem legal também. Na testa também e aqui no topo do nariz. O mais reto que você conseguir. Aqui na lateral também eu vou passar. Mesmo para limpar o pincel, porque eu não tenho o hábito de passar. Mas se você tiver também, não tem problema. Fica legal também. Espalha, 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 espalha tudo para a gata ficar bem bonita, bem? Já espalhei aqui. E agora com o contorno mais escuro eu vou fazer aqui a minha marcaçãozinha. Eita que está muito em cima! Você não olha para a gravação, né? Aí... Ah, mas está bom. Eu vou fazer aqui a marcação do contorno nessa região. E então você pode fazer do jeito que você achar melhor. Bruma fixadora. Sempre faço. E eu confesso para vocês que eu esqueci de passar o Prime, que também foi menos de 20 reais. Mas fica para a próxima vez, gente. Esse eu vou ficar devendo para vocês. Fica para um próximo vídeo. Mas eu sempre gosto de passar para esconder todos os poros e deixar a pele bem uniforme. Eu também confesso que eu esqueci de passar esse produtinho aqui. Mas eu vou passar ele agora mesmo assim com os produtinhos. Só para não dizer que eu estou sem o serum. Mas, gente, geralmente é antes. Não cometam esse erro. Principalmente se você for sair e quiser que a sua maquiagem dure. Com a mão bem leve eu vou espalhar aqui para não tirar o produto que eu acabei de passar. E eu vou deixar secando. Ainda bem que eu não esqueci da Bruma, né, gente? Porque eu vou te falar. Esqueci de tudo menos a Bruma. Ele tem um cheirinho tão perfeito. Lógico que eu não vou ficar sem o blush. Então, vamos utilizar esse aqui da Vivay. Maravilhoso. Pigmenta super e é bem baratinho. Gosto bastante dele. E vocês sabem que eu estou naquela vibe de utilizar o batom em vez do blush. Mas eu também não largo mão desse blush. Porque ele é assim, perfeito, gente. Amo muito. Pigmenta super. Ainda mais se o pincel estiver molhado. Porque eu não sei. Eu já entreguei essa dica aqui a vocês. Só que são tantos conteúdos que acaba passando por despercebido alguns pontos importantes que eu entrego. E eu sei como que é. E está tudo bem. Mas, gente, se você quiser pigmentar qualquer produto seu para passar no seu lojito. Seja blush ou pó compacto, corretivo compacto, sombra. Molha o pincel. Se você não molhar molhando de pingar. Mas umedecer, sabe? Se você umedecer, você vai ter a pigmentação que você estava querendo e desejando. Gente, tem um problema. E eu preciso contar para vocês qual é esse problema que eu estou enfrentando. Eu não quero essa maquiagem sem brilho nenhum. E o único brilho que eu tenho aqui em casa é aquela paleta que eu acho da Louis Ancy. Que ela é mais de 30 reais. E ou então eu tenho esse daqui da Vivay. Eu encontrei ele por 23, 26 reais. Eu vou deixar aqui na descrição. Vou ver se eu encontro ele mais em conta. Mas eu não queria passar ele por ele ser mais de 20. Mas essa maquiagem eu não quero deixar sem iluminar essa pele. Então eu vou passar. Me perdoem. Se vocês não tiverem, não tem problema. Não precisa utilizar. Ou se você tiver aquele batomzinho que ele tem uma pigmentação mais iluminada. Você também pode estar utilizando ele. Vai ficar legal. Eu até tenho um. Mas ele é no tom rosé. E eu não queria utilizar o tom rosé nessa maquiagem. Então, gente, me desculpem. Eu vou ter que utilizar ele. Eu estou vendo ainda o batom que eu vou passar. Eu estou pensando em passar um mais puxadinho para o tom rosé. Mas eu não sei. Eu ainda estou pensando qual que eu vou passar. E então esse daqui é líquido, né, gente? E eu vou passar com o próprio dedo, tá? Eu vou aplicar ele dessa forma aqui. Vou colocar um pindinho aqui no dedo. Espera aí, deixa eu pegar mais o produto. Esse daqui, gente, faz muito tempo que eu tenho. Dura muito. Dura muito, muito, muito mesmo. Tipo, é um investimento, né? E você vai pagá-lo em uns... Dependendo do valor que você encontrar, né? Uns R$20,30. E vai durar muito tempo. Esse daqui tem mais de um ano que eu tenho. E ele ainda tem bastante produto. Eu copiei ele, na verdade, com intenção. Não era nem de passar no rosto em si. Era no corpo. Mas eu acabei, né, não passando. Até porque, conforme a roupa que eu estou utilizando, não foi preciso. Mas se precisar, né, pelo menos eu já tenho ele aqui. E eu gosto de passar também, gente, abaixo aqui da sobrancelha. Para iluminar, né? Como vocês estão vendo. E a aplicação é assim, gente. Não tem muita cerimônia, não. É uma coisa rápida, fácil. Aqui no arco do cupido eu também gosto de passar. Fica muito bonito, fica aquele bocão, sabe? Não que eu não tenha, né? Eu já tenho. Mas para deixar ele ainda mais tchan, é isso que a gente utiliza. São algumas técnicas, né? Verdade, para ser sincera, eu nem precisaria, né? Mas o que manda é a maquiagem. Vai depender muito do que eu estou querendo fazer para aquela maquiagem. Aí sim, gente, eu acabo colocando ou não. E aqui, ó, é só esperar secar. Eu estou apenas espalhando. Quando ele secar, aí eu vou vir com o pincel do blush, reforçando e unindo eles, né? Para ficar um tom único, porque ele está bem marcado. Eu não sei se daí vocês conseguem ver, mas ele está bem marcadinho. Eu quero que ele fique um tom único com o blush em si. Enquanto vai secando, para não demorarmos, vamos para a nossa base. Que, assim, está só o pó, o cheirinho. Mas ainda tem produto, gente. Pois é, e eu não vou desperdiçar, porque as coisas não estão baratas. E eu não ganhei para estar desperdiçando. Então, simbora, partiu utilizar o restinho que tem dentro desse produto. Eu, geralmente, sempre jogava. Mas, hoje em dia, as condições não estão para isso. E, depois de ter aprendido, né, conforme as condições... Sim, com certeza eu irei fazer isso daqui para o resto da minha vida. Não é bonito, nem é elegante. Mas, se você não grava, ninguém vai saber. E ninguém precisa saber, né? Agora sim. Que já secou, eu retorno aqui unindo, né, como eu falei para vocês. Os dois, afinal de contas, ele é líquido. Se eu passar na hora, gente, eu acabo retirando o produto. E a intenção não é retirar. Olha só a pele da gata, como ela ficou bonita, utilizando produtos com custo bem acessível. E agora, gente, vamos utilizar essa máscara de cílios da Tango. Que ela tem essas duas opções. Eu até já fiz uma resenha comentando sobre ela, que eu gostei dela. Porém, como eu fiz uma comparação com uma outra, é necessário vocês irem lá assistir para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, que eu não vou dizer aqui. Olha, deixa eu entregar outro segredinho, né? Você vai pegar aqui sua máscara de cílios e o seu espelho. Para passar nos cílios superiores, você vai trazer ele até o peito, olhar para baixo. Não precisa ser bem embaixo do peito, não. Olhar para baixo e dessa forma você não vai sujar o seu, a sua pálpebra superior. A sua pálpebra móvel superior. E para passar na parte dos cílios inferiores, você vai trazer aqui para cima e olhar bem para cima. Desse jeito, você não vai ficar batendo o olho, não vai arder, porque você está concentrada aonde? No espelho. Inclusive, eu fiz isso com a minha mãe. Se vocês assistirem lá novamente e prestar atenção nesses dois pontinhos que eu estou comentando aqui com vocês, Eu mandei ela olhar para ela no espelho. E essa foi a forma mais fácil que eu encontrei de passar. Porque ela tem agonia quando eu passo no olho dela. Como ela não passa sempre maquiagem, ela tem o hábito de ficar piscando o olho. Piscar o olho, vocês sabem que borra a maquiagem. E essa foi uma forma muito legal que eu encontrei com ela. E eu utilizo esse truquezinho aqui comigo mesma. Porque dessa forma ajuda bastante a não ficar batendo o olho. E tu acha mesmo que eu vou ficar sem pó de banana? Esse também, gente. É com um precinho bem acessível, menos de 20 reais. Eu pesquisei tudo antes para entregar a vocês e saber dos preços. Inclusive, para deixar aqui, né? E então, gente, olha, eu gosto de colocar sempre nos pontos onde eu clareei, né? Que é aqui abaixo dos olhos. Abaixo dos olhos, gente, tem mais outra dica. Não passa bastante produto aqui nessa região. Quem tem a pele madura tem que passar pouco. Inclusive, eu não passo muito não, viu? Porque marca todas as linhas de expressões. Eu tô falando isso porque eu utilizo esse método também. E nessa parte de passar aqui na boca, gente, nada de ficar conversando, rindo e fazendo gestos que vão marcar as suas linhas de expressões, ó. E faz esse formato aqui na boca, ó. E segura. E assim, até a... Deixa eu ver. Delineador, pois é, gente. Pra ser a máscara de cílios, faltou o delineador pra fazer aqui, então... Aquela técnica do espelho também se aplica para fazer o delineado. Quanto mais pra baixo você colocar e fixar a sua mão, melhor vai ficar para você estar fazendo o delineado. Tenta essa técnica aí na sua casa e depois me conta aqui nos comentários o que você achou, se deu certo pra você. E aqui, pra vocês entenderem a diferença de um olho para o outro. Fiz um lado, fiz o outro. E agora vamos fazer o canto interno do olho. Tentar pegar ele bem mais fininho, o máximo que eu puder. E só puxar um tracinho assim, ó. A gente vai dizer aqui o processo, gente, porque senão vai demorar muito pra vocês verem essa parte aqui, que é bem facinho de fazer. Você vai apenas puxar um traço em cima e embaixo e olha só, está pronto. Olha só, como esse daqui, ele dá uma aproximação maior para próximo do nariz, porque o meu olho, ele não é juntinho. Então, dessa forma, o Fox Eye, ele fica muito perfeito para quem tem o olho mais distante um do outro. Quem tem o olho mais aproximado, já falei em outros vídeos, que não tem problema, né, de fazer, porém, ele se encaixa perfeitamente pra quem tem o olho, assim, separadinho. Na sobrenagem, eu vou super tirar aqui o produto todo, 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 o máximo que eu consegui verificar só o cheirinho. E agora, com a mão bem leve, vai ficar muito escuro. É só, vem preenchendo aqui mesmo. Esse é o que eu estava passando base, retirei toda a base da pontinha e agora eu vou esfumar essa parte aqui, pra ele não ficar essa marcação e deixar a minha sobrancelha mais natural possível. Ó o cross da gata, a sobrancelha arrumada. Muita gente fala que fazer aplicação de cílios é difícil. É difícil, mas não impossível. E para facilitar a aplicação, você vai precisar passar cola nos seus cílios, na pálpebra móvel, na verdade, né, não nos cílios, mas na pálpebra móvel, desse jeito aqui, gente, ó. Bem rente aos cílios, você vai aplicar a cola. Já nos cílios, e esse daqui é o cílios lindo e ele fica um perfeito. Agora nos cílios é só passar na base. A base nada mais é que essa parte aqui e não essa parte aqui. Porque antes, ó, só pra vocês entenderem, antes eu passava cola aqui. Deixa eu pegar mais cola. Eu passava cola aqui, assim, desse jeito. Mas, na verdade, isso aqui é o começo da raiz. A raiz é essa, aqui. É aonde você precisa aplicar a cola. E aí, pra me ajudar, eu faço essa curvatura. Pra ficar mais fácil quando eu for aplicar. E como eu passei por pouco produto, observem que ela já está transparente. E aqui está... Acredito que eu tava falando. Coloquei os cílios. Começando com vocês. E quando eu olho... Não estava gravando. Ai, gente. Eu tava falando que eu coloquei um pouquinho próximo da minha... A área lacrimal que fala, né. E, assim, é ruim porque logo mais eu vou começar a chorar. Mas tá tudo bem. Se a gata aqui errou um olho, o outro tem que errar também. Mas... Quem sou eu pra acertar e deixar tudo perfeito, não é mesmo? Pode ser que fique ao contrário. Pode ser. Não tem problema, não. Não tem problema, não. E agora, lápis de olho. Mais claro. Aquele branco, na verdade. Passando aqui, né. Na linha d'água. Gente, minha cola está quase acabando. Quase no cheirinho. Passei bem pouquinho. Pra ver se ela aguenta até o Réveillon. E, então, eu gosto de fazer isso pra deixar ele assim, né. E com a própria mão eu vou fazer a aplicação aqui com vocês. Juntinho de vocês. Como eu fiz nesse olho, mas não estava gravando. Aí, eu vou pegar ele desse jeito. Vou elevar a minha mão pra cima. Olha o movimento. E agora, gente. Eu vou me aproximar aqui de vocês. Pra vocês verem. Olha. Ele já grudou aqui. Ó, tá vendo? Ele nem sai mais. E agora, é só arrumar ele na frente. Apertar um pouquinho. Como se estivesse apertando pra dentro. E agora, unir os cílios um no outro. Esse aqui também ficou bem próximo da minha área lacrimal. Ainda bem que eu consegui acertar. Olha só. Ainda com o rosto sujo. Pra vocês verem a diferença que fica, né, gente. Com os cílios. Muda demais, né. Dá um up na maquiagem. Eu deixei secar. Absorver bastante, hein. Vai ficar até mais branca essa parte. Mas tem problema, não. Vou retornar com a máscara de cílios da Tango. E passar aqui. Nessa região aqui embaixo. Eu gosto dele bem visível. Acho que fica bem legal. E aqui dá uma arrumadinha. Era pra arrumar e não pra borrar. Então eu vou tentar dar uma borradinha aqui também. Pra arrumar com o pincel. É bom que até unem com esse delineado. A intenção não era o olho bem pesado assim no final, não. Mas tá bom, né. Pior seria se pior fosse. E eu vou pegar aqui um pouquinho. Do pó de banana. E eu vou aplicar aqui onde borrou. E deixar um pouco. E, gente. Ele empelota. Lembram desse item que eu comprei na cheinha. E eu vou utilizar aqui com vocês. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui. E eu vou... Ai! Caiu. Dá uma estrela. Olha a estrela. Ai. Ai. Não vai ficar... Caiu. Aplicar cola aqui. No finalzinho do olho. Bem no finalzinho. Aqui, ó. Eu vou colocar três. Vou me descer. Peguei uma estrela. E agora eu vou colar aqui no finalzinho do olho. Peguei a lua. Peguei um triangulozinho e eu vou colocar aqui. Olha só. E no batom eu vou utilizar esse gloss da Miss Lari. E assim, gente. Esse gloss, ele é perfeito. Deixa a boca bem naturalzinha. Gosto bastante. Ganhei ele da minha irmã. Eu comentei com vocês, né? Faz um tempo já. E eu amo muito. Olha só que show que ficou esse batom com essa make. E agora vamos para o look da gata. Porque, né? Eu sempre entrego o lookzinho no final. E é isso. Vamos embora. Na verdade, gente. Eu vou continuar com essa blusa. Eu apenas vou colocar o meu colar. Então, esse foi o resultado da nossa maquiagem. O look eu permaneci com o mesmo. E eu mudei. Só que eu vou mostrar em um outro vídeo. Obrigada pela sua companhia. Feliz ano novo. E até o próximo vídeo. Um beijão. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.